Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, o seu canal de aviação militar. Desde o início da guerra na Ucrânia, a gente tem visto o uso de alguns dos mais poderosos jatos de combate russos, como o Sukhoi Su-34 e Su-35, mas muita gente tem nos perguntado por que o jato MiG-31 não tem sido utilizado nos combates, já que ele é um dos mais importantes aviões do inventário russo. Poucos dias antes da invasão russa, a gente viu aqui no canal a chegada de jatos MiG-31, portando o que pareciam ser mísseis de ataque terrestre e persônicos Kinzhal em Kaliningrado, que é uma cidade que pertence à Rússia, mesmo estando afastada do país e que faz fronteira com a Polônia e a Lituânia, ou seja, bem próximo da Ucrânia. Naquele momento, a gente viu que os relatos eram de que até 5 MiG-31 chegaram ao local e muitos especialistas militares acreditavam que essa implantação desses jatos armados com esses mísseis provavelmente seria uma advertência à OTAN, para que não houvesse nenhuma intervenção da aliança no caso de uma ação militar da Rússia na Ucrânia, já que um míssil Kinzhal lançado sobre o espaço aéreo de Kaliningrado poderia atingir a maioria das capitais da Europa dentro de 7 a 10 minutos após ser lançado. Mas desde então, mesmo com a invasão da Ucrânia, não tem sido visto os jatos MiG-31 operando nesse conflito, e há várias explicações para isso. A mais significativa se refere ao perfil de missão para qual o MiG-31 foi originalmente planejado, que é a missão de interceptador, ou seja, ele foi projetado para interceptar e engajar aeronaves que venham a invadir o espaço aéreo, e para isso ele conta com uma performance de voo inigualável nos dias atuais, sendo o avião mais veloz em operação e podendo voar a cerca de 3 mil quilômetros por hora. E faz o uso também de poderosos mísseis de longo alcance, como o R-37, que tem um alcance relatado de mais de 300 quilômetros, alguns dados sugerem até 400 quilômetros, e que é um análogo mais moderno do norte-americano IEM-54 Fenix, que também era um míssil com tamanho mais avantajado, com longo alcance e que foi idealizado para missões de interceptação, principalmente para abater bombardeiros inimigos. Então com isso o MiG-31 fica relegado mais às missões de defesa do espaço aéreo, não sendo idealizado para invadir o território inimigo, ou efetuar combates aéreos de alta intensidade, até porque ele possui um alto valor de RCS, que seria a sua refletividade nos radares inimigos, sendo portanto detectado muito facilmente e a grandes distâncias, e ele também não é um avião com boa manobrabilidade, não sendo adequado para combates a curta distância, e por isso também sendo facilmente abatido por mísseis inimigos, dada a sua baixa capacidade de efetuar manobras evasivas para escapar de mísseis. Então a ideia por trás do MiG-31 é ser acionado no caso de um avião inimigo invadindo seu espaço aéreo, lançar seus mísseis a longas distâncias e usar a sua alta velocidade para se evadir. Tanto é que o MiG-31 não possui praticamente nenhum registro operacional de combates aéreos em conflitos ou operações, devido ao estrito perfil de interceptador. Mas há alguns anos o Foxhound passou a ser uma plataforma para um dos mais poderosos armamentos do arsenal russo, que é o míssel KH-47-15. A Rússia até chegou a declarar que pelo menos um desses mísseis teria sido usado na Ucrânia para atingir um grande depósito de armas, e a gente até viu isso aqui no canal, e há outros relatos de que mais alguns desses mísseis foram utilizados, mas não foi divulgado se foram lançados por jatos MiG-31 ou por aviões Tu-22 que também são capazes de utilizar esse míssel e tem sido mais utilizados nesse conflito. O Kinshaw tem um alcance declarado de mais de 2 mil quilômetros e pode atingir velocidade superior a Mach 10. Há relatos de que o míssel teria sido usado pela primeira vez em 2016 durante a intervenção militar russa na Guerra Civil da Síria. E de acordo com a imprensa russa, um desses mísseis foi lançado por um MiG-31 em um alvo terrestre na Síria em 2021. E a integração desse armamento ao MiG-31 foi tão significativa que hoje há um esquadrão desses jatos dedicados exclusivamente ao uso desse míssel hipersônico. Ou seja, essa arma retirou o papel original de interceptador desses aviões que compõem esse esquadrão, que passaram a ser plataformas de ataque ao solo com o uso de mísseis hipersônicos. E com isso muitos deles poderiam ter sido usados na Ucrânia para esse fim, mas o fato é que o estoque desses armamentos é limitado e por ser um míssil altamente capaz, ele também é muito mais caro, certamente custando alguns milhões de dólares por unidade. E como a gente já viu aqui ao que parece, os russos têm evitado usar alguns armamentos mais sofisticados e com o estoque mais limitado, como bombas inteligentes e o Kinzau também entra nessa lista, não só pelo alto valor de cada um, mas pelo fato de que provavelmente não haja muitas unidades disponíveis desses armamentos, que por esse motivo são mantidos em estoque para o caso de uma eventual guerra de maiores proporções, como por exemplo contra a OTAN ou até mesmo contra os Estados Unidos. Então era isso pessoal, e a gente segue de olho nos acontecimentos e quaisquer novidades a gente divulga aqui no canal ou lá no nosso Instagram. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para a gente se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Aguias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!